Salve irmãos de cultura do Ninja Anime, tudo belezébas com vocês, estamos aqui galera novamente para mais um top 5 que vocês tanto amam e dessa vez top 5 rentão mais bem avaliados da história do planeta humano. Rentões de qualidade, mais sina da bola que eu selecionei aqui para vocês fazerem aqueles estudos noturnos. Antes da gente começar aqui já senta a mão no likezão para ajudar o Ninja a comprar alimento, se inscreve no canal para não perder o chubléu e que o chubléu leigo comece. Bora iniciar essa parada aqui com dois pés no peito irmãos e falar de sono Hanabira. Esse abençoado aqui é a primeira colação de velcro já comentada nesse canal, você tá ligado no que eu tô falando né meu mano? Que conta a história de duas garotas que se gostam e desfrutam lá das suas fantasias uma com a outra. Primeiro episódio já começa sem dó nem piedade com as duas lá na enfermaria da escola mandando aquele chubléu leigo biruleibe. Introdução Sem dúvida alguma esse foi o chubléu mais rápido da história desse canal. Um saúdo e palma aí para essa obra maravilhosa meus manos. Aí o episódio vai continuando e a loirinha ela pega um resfriadinho por ter ficado despida ali no meio da enfermaria né. Ela fica meio tristonha porque a namoradinha dela não tá por perto. Daí um tempinho depois a mina chega fala que saiu mais cedo da aula para ir ver a loirinha. Pega bota a cabecinha na cabecinha para ver se tá com febrinha. Aí a Mai que é a garotinha de cabelo preto tá cuidando da loirinha lá. Ela começa a ter uns flashbacks do momento que as duas começaram a se pegar. Aí volta para o presente e a Mai tá lá dando um banho de esponja na menina. Ela já não tá tancando mais, cê tá ligado meu irmão. Aí desandou. Tio Blau pega na aceitoninha da loirinha. Ai não vamos fazer isso não, eu tô resfriadinha. Foda-se irmão. Pirimbau bora de round 2. Leigo chengo, leigo bleigo. Ó aquele framezinho bonitinho. Loirinha troca para posição de ataque, irmão. Tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco e crédito. Nossa irmãos, tá aí uma novidade para vocês para estourar a virginity desse canal com obras de colação de velcro. Bão demais meus manos. Bora para o próximo. Próximo glorioso da lista meus manos. Swingout Sisters. Antes da gente começar a falar dele, cês fica ligado que essa parada aqui, meu irmão, tem uma hora e frikin 20 minutos de chubleigo dengo. Eu vou comentar até o final da parte A, que é aproximadamente lá para os 30 minutos de rentão. Até porque senão eu ia acabar invocando, sei lá, um capeta mais fodido de tanta onomatopeia amaldiçoada que eu ia recitar aqui, né. Esse brabo aqui fala de um molequim chamado Yuta, que sempre foi muito próximo das suas irmãs mais velhas. Primeiro episódio já começa com a tio tomando um banho. Aí ela vê assim, o protágoo tá lá também, pega e fala. Ué, mas como assim você tá aqui? Eu entrei primeiro. Quem? Quem o quê? Te perguntou. Brau, tumba laca tumba, tumba tá. Pegadinha do malandro, é só um sonho, mano. Aí a intro rola, o episódio vai continuando. O protágoo tá lá na escola com um amigo dele falando de ver um jogo de futebol com umas mina. A outra irmã dele, Shinatsu, já chega assim, pega o guarda-chuva dele e daí sai correndo embora. Essa mina aqui é daquele tipo, o protótipo de Nagatora que deu errado, tá ligado? Ainda bem que deu errado, né, porque se desse certo ia ficar uma bosta. Aí depois que eles voltaram pra casa, o protágoo tava lá vendo as roupas que ele tinha pra lavar, né. Pega assim a calcinha da irmã dele, aí a mina já aparece por trás, já mete o chutão no moleque, que eu nem sei como que ele não apagou ali, mano. Aí, convenientemente, a mina leva ele pro quarto e, cês já sabem, né, desandoa. Brau, toca aquela vovuzela, a mina fala que tá afim de tomar um suco de pera, já bate neurose no protágoo, irmão. Chubléu, leruleu, mina chama pro round 2 e é madeirada na costela, lapada na chubléba e casos de família. Corta pra câmera 2, round 3, irmão, solta o som, ó, DJ. Depois que a gente descobre que tudo que tava acontecendo até agora era o protágoo sonhando, bom, ele realmente apagou com aquele chutão lá. Ele sai lá pra um jogo de futebol com um amigo dele e umas meninas, né, as irmãs já ficam lá em casa passando mal, pensando que ele ia chublégar com as mina. Ele volta embora, dá uma freada nas meninas lá do rolê. Chega em casa, a irmãzona dele tava lá esperando ele pra dar uma mimida junto com ele. Pega assim e já manda uma dessa. Pô, mas qual que é o problema da irmãzona dormir com mãozinho? Ô, mano, pode crer, compreensível, eu tenho um bom dia. Brau! Aquela mordidona do baguetão. Minas chamam pro round 2. Um tapa na gostosa. Chublégo, leigo, tchengudeigo. Agora quebrou o script, irmão, acelera no futuro pra nós, okabe. E vamos ficando aqui com essa obra maravilhosa de cultura. E nos próximos episódios, o irmãozinho vai dar uns bons tratos aí pra outra irmã de cabelo curto. Bora pro próximo. Terceiroso da lista, meus manos, Mankitsu Happening. Já imaginaram se Toloviru fosse um rentão? Pois é, manos, não imaginem mais ser exatamente isso daqui que Mankitsu Happening entrega. Um Protago com o poder de esbarrar nas coisas e criar situações mais calientes possíveis? Esse é o nosso Protago, Kate. Primeiro episódio desse glorioso já começa com o Protago ganhando uma proposta de trampo num café de mangá. Ele chega lá no dia seguinte e o amigo dele, que é gerente do rolê, né, já apresenta a senpai dele lá, que vai auxiliar ele nos afazeres do estabelecimento. O Protago já fala pro brother dele que vai dar merda quando os poderes protagonísticos dele entrarem em ação, né? Se é que você me entende, mano. Aí o amigo dele responde com um aconchegante, foda-se, e vai embora deixando o Protago sozinho pra ele se virar. O Protago tá lá de boa trampando, uma amiga dele antiga dá uma parecida lá. Ela é filha do proprietário do café. Aí o Protago já dá aquela escaneada na menina assim, se é que você me entende, velho. Aí ele tá limpando as salas lá perto de onde ela tá. O Protago já pega e dá uma espiadinha. E mano, a menina tá fazendo uma baladinha ali particular, cê tá ligado, meu irmão. Tocando aquele disco violento. Aí não deu outra, rapaziada. Chubleigo leigo. Vrau! Vai, Dragun! Leib, leib, dubiru, leib, leib. Skidaro, Skidiro. Seu pito agora é o macarão. Aí depois dessa gloriosa cena de ação, a Senpai do Protago fala pra ele que viu o chubleigo leigo todo. Ele explica pra ela lá que como ele tem esses poderes sobrenaturais, né? Se você colocar nessas situações, Lilde, a menina fica observando ele pelo resto do dia. Aí o Protago lá aí foi dar um mijão. A menina já pega e entra junto, daí na hora que ele pega assim, olha pra fechar as calças, o zíper dá aquela travada no amigão. Meu amigo, isso daí deve doer pra poeira, hein? Mas aí o nosso Protago já incorpora o rito de Toloviru. Dá um jeito de cair com o chubleigo no meio da garganta da mina, irmão. E agora vocês já estão ligados, né? Aquela mordidona no samba e acompanhada de um suco de pera. O Protago já pega e sai correndo depois do ato, que já tá começando a ter problema, manos. No dia seguinte ele descobre que a filha do dono do estabelecimento ia começar a trampar junto com ele, velho. Vira o dia lá, eles estão trampando junto. A mina tá lá pra cair da escada, o Protago já pega e dá uma ajudada assim. Ela já cai de um jeito ali que encaixa certinho no Tetris. Cê tá ligado com o que eu tô falando, meu irmão? Aí, bora de round 2 com a Ruivinha. O Protago executa um ato de cavalheirismo, dando aquele pezinho pra mina pegar o livro. Mudar, 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 mudar. E matou a criança. Aí depois dessa interatividade aí, o Protago tá lá conversando com a senpai dele, trocando os refil das maquininhas lá. Aí o Protago, ele pega num bagulho macio assim e vê que não é bem um refil, cê tá ligado? A mina já pega e fala. Oras, mas que infortuno, acabaste de acariciar minhas glândulas mamárias. Creio que deves responsabilizar-te por tais atos libidinosos. Iniludível, desfrute de um ótimo período diurno, demasiadamente prazeroso. Birimbau, chubiru lá o canal de anime Guitar Hero leigo leigo. Quem que derrubou o leite, mano? E crédito. Eita preula, rapaziada, esse daqui é só ação sem enrolação. E tem mais três episódios aí também pra vocês se deliciarem. Boeira, pro próximo. Quarto abençoado da lista, meus manos, Triple Canojo. Esse brabo aqui, ele conta a história do nosso Protago, o raro homem chique. Um cara que teve que ir morar com seus antigos parentes, pois sua casa numa ilha pequena foi destruída depois da erupção de um vulcão. Caramba, bicho, esse cara ganhou na mega cena do azar. Chegando na casa dos seus antigos parentes, ele vê lá três irmãs bem saudáveis e bem cuidadas, que ele vai ter que conviver daí pra frente. Hã, clássico. Episódio vai rolando, eles estão jantando juntos lá. A irmã mais velha já começa a dar aquelas cantadas assim no Protago. Ele já começa a estranhar meio a situação assim. O dia vira e o Protago entra no mesmo colégio da Kina, que é a irmã do meio. Quando ele tava indo pra ver a Kina, nas atividades de clube, ele se depara com uma das amigas dela, dando aquele mijão no meio do mato lá, mano. Porra, isso daqui tá completamente inesperado, velho. O episódio vai rolando, cai a noite, o Protago tá andando pela casa. Ele passa perto do quarto da irmã mais nova e acaba ouvindo uns barulhos estranhos ali, meu irmão. Mas bem peculiares. Irmão, depois dessa situação, o Protago começa a ouvir a mesma coisa toda noite. Já começa a tocar aquela indecisão no Protago. Porra, será que eu devia espiar? Será que eu não devo? Ele acaba indo e daí a mina pega ele no ato. Já chama ele pra dentro do quarto. Aí, meus irmãos. Hã, desandou. Aquela maciada na carne, biruleibe, malabarismo com o pé e sortou o produto químico. Depois dessa incrível cena de kickboxing, o dia vira e o Protago vai ajudar a irmã mais velha com o negócio do seu falecido pai. Eles têm uma loja de sorvete lá que tá indo mó mal desde que o véio morreu. Aí o Protago tá lá fazendo uma review da menina. Ela já pega e chega por trás dele. E meus irmãos. Prau, aquele serviço espanhol cinco estrelas. Chubral, birimbau, upa, upa, cavalinha do Gugu. E aquele framezinho cabóizinho. Aí vira o dia, o Protago tá lá tomando um chazinho enquanto ele pensa no preço das fraldas, cê tá ligado? Ele sobe no quarto da quina pra ver se ela tá de boa. A mina tá dormindo, mas ela pega e puxa ele pra cama, né? Convenientemente. Rola aquele framezinho bonitinho. E o Protago já tá como, meus reis? Irimbau, chublau, aquela mordidona no baguetão. Spinning Spanner, biruleiber. Nossa, que vontade de dar um cagão, bicho. Tchengo, deigo, birublembo. E crédito. Cê tá maluco, bicho? Que clássica obra de qualidade, meus irmãos. E tudo isso aqui sem censura, viu? Esqueci de comentar antes. Bora pro próximo. O gran finale da lista agora, meus galeros. Bakuane. Esse daqui ele fala do nosso Protago, Hayasaki Ryoshiro. Que acabou sofrendo uma lesão enquanto jogava futebol. Aí ele volta pra casa dos seus pais pra se recuperar e passar por uma terapia. Quando ele chega lá, ele vê que só as quatro irmãs mais velhas dele estão presentes na casa. E elas vão ajudar ele a se recuperar nesse tempo. Primeiro EP já começa introduzindo as meninas. O Protago chega pra dar uma relaxada assim no quarto dele. Enquanto uma das irmãs tava abrindo a mala dele lá pra lavar as roupas dele. Ela pega e acha um porre de revista Lolicon e umas fotos zoadas, mano. Alguém deve ter botado essas paradas lá pra dar uma zoada com o Protago. As meninas se reuniram lá e deram mó cagão nele. Aí o Protago tava lá no quarto dele isolado. Aí o Rinne, que é a Ruivinha, ela chega lá pra bater um papo com ele. Chega e fala. Ô irmãozinho, fecha a cortina aí pra eu testar um bagulho aqui. Agora apaga a luz também. Agora fica pelado, hein. Nossa, irmão. A mina acha que o moleque é o Lolicon e tá tentando curar ele. Sentando aquele chá de ara a ara. Cê tá ligado, né, mano? De gringolou. Churimbau, birulau, aquela tocada nervosa na vuvuzela. E sortam um up de limão na cara da mina, mano. Aí o Protago sai correndo porque a mina fica insistindo que ele é Lolicon. Vai dar um rolê pela cidade. E acaba encontrando a Miu. Eles tão lá tomando um chá. Ele sem querer deixa escapar que fez algo com a irmã Ruivinha. Daí toca o celular dele, ele atende assim e a mina manda. Ai, me desculpa de ter te chamado de Lolicon. Cê quer voltar aqui pra gente fuzilar o bagaço? Chubleigo, leigo, seu filho do mar... A Miu já pega o celular do Protago. Ouve tudo as p***aria que a mina tava falando que vai fazer com ele. Pega e leva o moleque convenientemente para um hotel, irmão. A mina pega, manda ele ficar peladão. O Protago tá entendendo mais nada. A mina começa a ficar peladona também. O Protago já tá com o sniper duraça, mano. Pronto pro abate. Dá aquela mirada e... VRAW! Aquela massagem braba, tiro nas costas, tiro na chubleba. Nossa senhora, que frame, irmão do céu. Aí depois dessa ação toda, o Protago tava saindo com a Miu do motel lá. A irmã Ruivinha dele pega os dois na saída. Deu aquela treta. E daí as duas tão disputando pra ver quem que ele prefere agora. Aí cai a noite e o Protago tá lá no quarto dele de boa tirando um cochilo, mano. As mina já chega assim com as bazucas de fora. O Protago já não aguenta mais, solta o capeta interior. E meus manos... VRAW! Aquela tocada no disco, chublego, leigo, chingo, blego. Lebe, lebe, dubilu, lebe, lebe. Reboot no Windows. Hora do cosplay, moleque. Charlie Brown, splinning splainer. Dá um tapa na coelhinha. Líder de torcida sambando na pin... Na moral, mano, que porra é essa? Chublau, berimbau, freestyle do ninja. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa porra. E crédito! Ah! Meu Deus do céu, mano. Tô passando mal. Depois de mais ação que o filme da múmia de 1999, chegamos ao fim da lista, meus reis. Eu espero que tenha sido um vídeo didático pra vocês estudarem bem de madrugada aí. Se inscreve no canal pra não perder o chubléu. Mostra o vídeo pra aquele amigo seu de cultura. E não esquece de deixar aquele likezão pra ajudar o ninja a pagar o armoço. E também a dar aquela motivada pra continuar a trazer esses vídeos. Porque, Jesus amado, mano. Eu não sei da onde que eu tiro energia e criatividade pra fazer umas paradas dessas, véi. Vou ficando por aqui então, gurizada. Muito beijão, debas. Até a próxima. Valeu! Falou! Falou! Tchau.